A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL Não é a lei que eu tenho metade dessas famosas Exatamente A gente não está acabando de interviver Nesse projeto Tu acha que vai te ajudar na tua carreira de muros e o que vai ser batendo para ti nesse sentido? Olha... Primeiro tenho que agradecer ao Paulo Simões Sigmund Ripper e todos os alunos que tiveram essa brilhante ideia de produzir um lavou um CD com os imigrantes Isso faz com que a sociedade começa a enxergar os imigrantes de uma outra forma Então é uma oportunidade que temos para mostrar o outro lado do imigrante para mostrar a riqueza que a gente tem porque nós que somos imigrantes aqui no Brasil nós não somos pessoas carregadas de tristeza pessoas à procura de problemas a gente tem coisas positivas que a gente pode contribuir para a sociedade tudo elas na cultura na arte e especificamente na música então participar desse projeto é fantástico a minha música já já tocou na arte e tocou hoje 103.3 e segundo me falaram vai ser um sucesso tomara que seja então é é demais eu só tenho que agradecer e principalmente ter tido a oportunidade de ter a grande honra de ter a participação do Frank e José então todo mundo sabe do Frank e José e essas pessoas vindo e o Frank e José e tive uma honra por compartilhar par com ele e as músicas são autorais são minhas composições e o que que te inspirou a escrever essa música então e essa música é uma música que faz parte do meu segundo órgão eu compor muito eu tenho muitas músicas que eu já lancei que é Alix musicamente eu posso mostrar agora a vocês esse aqui aí se quiser pode tirar foto esse aqui é o primeiro CD que eu lancei então então o outro CD já tá pronto essa música é uma das que vai fazer parte do segundo CD o que que me inspira a fazer música eu canto a vida tudo que eu vejo eu faço música então eu as minhas inspirações ultimamente eram muito carregado com a questão da imigração então eu tenho uma música que eu fiz que disse fuga de cérebro que é uma música que ganhou destaque internacional foi de zero hora é título de doutorado é título de tese tese de doutorado é título de dissertação de tese um monte de tese porque todas essas frases que eu escuto do imigrante do imigrante então eu explico eu traduzo um imigrante nessa música tem outras músicas também que eu faço que eu vou contar hoje que eu gosto do Brasil que é que virou um hino eu diria se me permitem disso hoje este atual momento tem um hino que está se formando na urgs na medicina essa música é a música da formatura da formatura então eu o que eu sinto na hora no momento eu senti que eu gosto do Brasil no momento que eu dizia essa música que legal e eu falava que coisa beboa essa música aí é uma música que eu concurso vendo um amigo meu ele adora falar que coisa beboa ele tem uma banda né a banda do foró aí eu falei ué meu vou fazer uma música pra ti ele nem acreditou daí quando eu fiz a música eles falaram que legal aí eu passei essa música aí que coisa beboa que coisa beboa que coisa mais linda daí quando me convidaram que eu passei num projeto disseram que tinha que ser em crioulo daí eu traduzi a minha parte uma parte em crioulo pra pra isso e o cantor aqui dentro nossa eu tenho tantos índios são muitos se eu fico falando aí são muitos e eu vou convidar vocês a escutarem o cantor aqui dentro que eu vou fazer hoje sim a gente vai acompanhar o até o final tá bom muito obrigada